Eu queria muito começar esse vídeo falando que finalmente o WhatsApp GB voltou e a gente já pode usar ele, mas isso não é verdade, galera. E como vocês andam comentando muito, mesmo depois de todos os pronunciamentos que eu fiz, eu fiz live, fiz diversos vídeos explicando o que tá acontecendo, até vou deixar aqui nos cards alguns dos vídeos que eu fiz sobre esse assunto, eu ainda recebo muitos comentários de pessoas falando do porquê eu não me pronunciei em nenhum momento. Mas, gente, já tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo as mesmas coisas pra vocês e não tem muito o que falar. Já saíram, inclusive, desde o Bafafá de que parou de funcionar, algumas atualizações do WhatsApp GB, inclusive do desenvolvedor do GB do Omar, que muita gente anda falando. Eu testei todas essas atualizações e continuo com o mesmo problema. Então, pra mim, não faz sentido trazer algum vídeo aqui no canal pra vocês com alguma atualização, que eu vou escrever a atualização do WhatsApp GB no título, todo mundo vai vir assistir o vídeo e ela não vai ser funcional, não vai resolver o teu problema. Então, pra mim, não faz sentido postar um vídeo desse pra vocês. Eu já falei isso em live, né? Quando eu trazer alguma atualização, ela vai ser uma atualização funcional. Eu não quero estar trazendo qualquer atualização só pra agradar vocês, só pra ganhar visualizações, porque eu sei que com certeza vai ter. Assim que eu postar um vídeo desse, eu sei que todo mundo vai vir assistir. E assim, gente, não faz sentido pra mim fazer isso, porque todo mundo vai comentar que não tá funcionando. Então, se você quer ficar por dentro, inclusive, das novidades, essas coisas lá no nosso grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição, a gente fala muito sobre isso. sobre quando sai alguma atualização, eu vou lá, testo junto com vocês, peço pra que vocês testem também, a gente vê se tá funcionando ou não, né? Eu testo no meu celular, enfim. E aí, lá no grupo do Telegram, mesmo que não tenha atualizações, a gente sempre fala por lá, ó, não tem atualizações sobre o GB. Então, se você quer atualizações, assim, toda, toda hora, venha fazer parte do grupo do Telegram, tá bom? Porque, com certeza, se o WhatsApp GB voltar, por lá vocês vão ficar sabendo primeiro, tá bom? Lembrando que o grupo do Telegram é totalmente gratuito e eu só peço que vocês vão lá fazer parte, porque não tem como toda hora eu vir fazer um vídeo como esse pra vocês, contando que não tá acontecendo nada com o WhatsApp GB. Já lá pelo Telegram é mais fácil da gente atualizar vocês, mesmo quando não tem atualizações, entenderam? Então, não tem como ficar fazendo um vídeo toda hora sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto. Eu sei que é muito maçante. Então, é mais fácil por lá vocês conseguirem acompanhar, tá bom? Uma coisa muito importante de lembrar, tá? Essas atualizações que estão saindo, elas não são funcionais pra quem fica aparecendo aquela mensagem pra você voltar pro WhatsApp oficial, assim que você entra, aparece, pra você voltar pro WhatsApp oficial, ou pra aqueles que foram banidos do WhatsApp. Então, não vai funcionar essas versões, essas atualizações pra essas pessoas. Agora, se você usa o WhatsApp GB normal, nunca caiu seu WhatsApp GB, nem qualquer outro WhatsApp mod, e tem atualizações, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma lista com todas as atualizações mais recentes. WhatsApp GB, WhatsApp Air, Full de WhatsApp, GB Pro, enfim, todas as atualizações mais recentes aqui na descrição, pra aqueles, né, que não foram banidos e também não fica aparecendo a mensagem do WhatsApp oficial. Porque pra aqueles que aparece essa mensagem, ou que foram banidos, não vai adiantar você baixar as atualizações, porque vai aparecer a mesma coisa pra você, entende? Eu sei que tem muitas pessoas, muitos youtubers, blogueiros, enfim, postando essas atualizações, e aí o pessoal acaba criando, né, uma expectativa de que seja algo que tenha resolvido esse problema. Mas essas pessoas, elas estão postando esses vídeos, pelo que eu, né, pelo que eu acho, assim, mais direcionado pra aqueles que não foram banidos e que não estão com esse problema, tá bom? Por que que eu não vou postar aqui no canal? Volto a dizer, porque eu sei que muito do meu público tá com esse problema. Então, pra mim, não faz sentido postar vídeo de atualizações até que eles não resolvam esse problema, tá bom? Então, só pra concluir, só pra ter uma moral, assim, esse vídeo, pra não ficar tudo perdido, até o momento, sim, saíram diversas atualizações do WhatsApp GB, de alguns desenvolvedores, mas nenhum deles tá funcional pra aqueles que estavam com o problema. Então, por isso que eu não trouxe nenhum parecer, não trouxe nenhum vídeo de atualização pra vocês. Assim que tiver realmente uma atualização que esteja boa, com certeza eu vou trazer aqui no canal. E assim como vocês, eu torço muito pra que eles resolvam isso logo. Eu também, confesso, né, contei lá no meu grupo do Telegram que eu tô, assim, bem desanimada com isso e minhas esperanças não estão tão altas como estavam antes. Eu tô quase que perdendo as esperanças, mas como falaram lá no Telegram, né, eu tenho que ter esperança, gente. Eu tenho que ter esperança, pra passar esperança pra vocês. Então, vamos lá. Quem sabe a gente não comece a 2024 com uma nova atualização do WhatsApp GB, né? Enfim, esse é o vídeo bem curtinho mesmo, não quero me enrolar, tá bom? Só pra realmente que tava pedindo um parecer de novo, né, alguma atualização depois de um mês aí sem o WhatsApp GB. Então, é isso, gente. Gostou do vídeo? Deixa o like. Eu sei que é triste, mas deixa o like pra me ajudar no canal, tá bom? Ainda mais agora que eu não tô podendo postar atualizações. Então, o like de vocês, se vocês puderem assistir os últimos 5, 6 vídeos do canal e deixar o like pra me ajudar nesse momento é muito, muito importante. Te inscreve aqui no canal também pra ficar por dentro das novidades. Se você também não tiver Telegram e quiser ficar por dentro das novidades, assim que tiver alguma atualização e coisa do tipo, eu posto lá no meu Instagram, que é arroba paolosazos, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, tá bom? Pra quem não tiver Telegram, quiser ver por lá, então eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E é isso, gente. Um super beijo, amo muito, muito vocês e tchau! Tchau!